Devocional Pão Diário 17, dia 14 de março, ele nos segura. Leitura bíblica João, capítulo 14, dos versículos 1 ao 6, versículo base, João 14, 3. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. A vida é uma empreitada arriscada. Algumas vezes voamos alto e desfrutando de grande sucesso. Mas, repentinamente, caímos em profundos desapontamentos e impressionantes fracassos, fazendo nossos corações questionarem se há algo que vale a pena esperar. Recentemente, em um funeral, o pastor mencionou a história de um trapezista. O artista admitiu que, apesar de ser visto como o astro do show, o verdadeiro astro é quem o segura, o colega da equipe, que pendura-se em outro trapézio para agarrá-lo e garantir-lhe o pouso seguro. Ele explicou que é importante ter a confiança no outro. Com braços estendidos, quem salta deve confiar que o colega está pronto e é capaz de agarrá-lo em movimento. Morrer é como confiar em Deus como aquele que nos acolhe no fim do salto. Após voarmos pela vida, podemos olhar para Deus estendendo os braços para receber seus seguidores e atrair-nos em segurança para si, onde permaneceremos eternamente. Eu gosto desta ideia. Lembre-me das palavras consoladoras de Jesus aos seus discípulos em João 14, palavras estas que são escritas a partir do versículo 1. A vida é, de fato, um negócio arriscado, mas encoraje-se. Se você colocou sua fé em Jesus Cristo, Ele está esperando no fim de sua jornada para levá-lo em segurança para a tua casa. Os braços de nosso Pai Celestial um dia acolherão os seus filhos.